É ônibus, mas quando passa, parece um trecho. Mas também, com um asfalto tão irregular, não há veículo que resista. A falta de manutenção se mostra do chão ao teto. Nem a marca de quem cuida do transporte aparece mais. E os terminais que estão no trecho da Avenida Anhanguera são uma extensão da realidade que já existe em toda a via. A estrutura está sucateada. A estrutura dele está muito mal. Tinha que dar uma melhoradinha. Os ônibus também tem que dar uma melhorada, porque não está bem. Como é que estão os ônibus? Ah, os ônibus estão péssimos. Se fosse para me dar uma nota, eu dava zero. Na estação Campinas, a lateral da rampa está quebrada. Falta pedaços do forro. Na estação Anicuns, não existe mais corrimão na lateral da plataforma. E em cada uma delas, um pedaço do descaso. A Avenida Anhanguera foi uma das primeiras a serem construídas em Goiânia. Ela tem 14 quilômetros de extensão. E em todo esse percurso foram instalados cinco terminais de ônibus. As plataformas do eixo Anhanguera foram construídas em 1998. E de lá para cá receberam apenas algumas reformas. A falta de manutenção aqui é tão grande que essa grade que divide a pista do ônibus com a dos carros caiu faz tempo. E até hoje, nada foi feito. Passou da hora de trocar essas catracas, os ônibus. Toda hora tem um quebrando. Não posso ver que a chuva é dentro do ônibus. Não é lá fora. Os ônibus biarticulados também estão sucateados. E essa é a maior reclamação do passageiro. Virou caso de sorte andar no eixo e não ter aquela dor de cabeça. Falta uma reforma urgente. Não só nos terminais, mas na frota de ônibus. Todo dia tem quebra de ônibus, transtorno com o usuário. E eles não estão olhando isso aí. Não tem conservação, não tem manutenção. Os ônibus sempre, todo dia tem ônibus quebrado. Muitos ônibus quebrados. Porque não tem a manutenção dos ônibus. Esse tipo de reclamação chega todo dia no WhatsApp dos jornais da Record TV Goiás. Um eixão quebrado, cinco eixões, não tem nada para saber. Com tantos veículos nessas condições, a consequência já era de se esperar. A gente depende porque não tem carro, né? Mas dizer que é bom não é bom, não. Então, vamos lá.